Onde eu fui, menino, sei, e brinquei, eu brinquei de fantasias Que a chuva caia sobre todo o meu dedo, que eu não possa fazer nada Só esperar e sentir a sensação, que ali está presente Deus, que o Pai me vê E só faltando pensar, aí eu diria, e a chuva caia e eu fiquei completamente a vencer Onde eu fui, menino, vaca, te lutar, tem espelhos em minhas delas Só sobra a verriga, nós só mais dois quintais, um quintal Onde eu fui, menino, sei, e brinquei, eu brinquei, eu brinquei de fantasias E a chuva e a caia brindei no meu quintal E a caia e a chuva são ofertas de dia E a chuva e a caia brindei no meu quintal E o quintal maravilhoso de cantar O bingo, o bingo, o bingo, o bingo, o bingo pra você O bingo, o bingo, o bingo, o bingo pra mim O bingo, o bingo, o bingo, o bingo pra você também O bingo, 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 o Tchau. 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 Como é que eu vivo? Como é que eu vivo? Como é que eu vivo? Desce cada volta a um. Tiro minha roupa e digo. Vamos lá. Trouxe. Lata de prata, lata um. Toma. Lata de prata, lata um. Viva. O amor também se tem valor. Valor de nenhum ouro tem. E sem amor não sou ninguém Por isso é que viver na dor É não amar e sem amor Eu não sei como é que isso vive Nem sei como é que eu vivo Eu me perigo Pessoa da rua de norte a sul Tiro minha roupa e fiz tudo Bem sei como é que eu vivo Correndo perigo Nessa estrada boa de norte a sul Tiro minha roupa e fiz tudo Tiro minha roupa e fiz tudo Tiro minha roupa e fiz tudo Música 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 E as crianças não conseguem mais estudar as suas lições Música 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 Todo dia eu peço pra Deus Acabar de vez essa dor Cruel, fatal Música Música O que é isso? 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 O que é isso?